O tema, o horário e o nome estranho Pode ir pra cá Não, é de esperar você falar Então fica aí Vamos lá Vale, né? Prazer, lógico Então, um tema O time É Balé Balé Muito bom Fizou no meu lado, não, hein? Ai, o Alexandre não vai lá Não é você, é o Fausto Não, troca Não, troca Não, troca Não, não, não Não, não, não Troca Eu não sei 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 Seis horas Balé Alguém me dá um nome estranho Um nome estranho Um nome estranho Um nome estranho Arofo Arofo Balé Às 4 da tarde Às 6 Às 6 Às 6 Às 16 Às 16 Às 4 da tarde Quem quer pôr a mão no saco do palhaço? Eu Nossa Nossa Isso é realmente vontade Pega aí, depois eu ligo, tá? Vontade, hein? Tá querendo Fecha o olho Nossa, o Gui, você tem certeza? Esse saco Pega um papel, um só Pega um papel, um só Ai, o que que me dá, o Gui, eu não sei Não, eu não sei o que me deu Arofo Arofo 4 da tarde 4 da tarde Balé O estilo Novela mexicana Lindo Então, tem entendeu Novela mexicana Balé Arofo 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 Às 4 da tarde Às 4 da tarde Dois minutos, valendo Arofo Papai Estou atrasado para a minha aula de balé Mas Arofo A sua aula de balé Não é às 16 horas E agora são que horas, papai? Ah, é às 16 e 10, filho Oh, estou atrasado Vamos fazer a aula de balé Oh, cadê a sua professora, Arofo? Cadê minha professora? Oi, professora Oi, professora Oi, meu Oi, meu Oi 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 Eu trouxe Meu filho Arofo 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 Arodo 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 Fazer A hora de balé Aqui com você Não, estou com a imóvel ainda Então, eu abençoei Professora Vamos aprender o passo do sisme hoje O sisme hoje O sisme hoje Hoje não é o sisme Que passo vamos aprender Hoje é o passo do chapéu mexicano Oh, esse passo é muito difícil Oh, será que meu fim minha vai conseguir fazer? O passo? O passo? O passo? O passo? Vamos começar a aula, professora Ah, estou com o México Estamos atrasando Vamos lá Vamos lá Qual é o primeiro passo? Primeiro passo? Tudo bem, já peguei Segundo passo? Segundo passo, eu pego no seu chapéu? Pega no meu chapéu, opa! Aí não, aí não! Eu acho que você gostou a voz um pouco, né gatinha? É porque eu fiquei com medo! Ah, você fica com medo de ficar assim? Não afina de vez? Não, eu não quero você, você é muito velho pra mim! Que velho? Velha, foi o que eu disse! Você não quer mais fazer balé comigo? Quero, só balé! Ah, entendi, balé! Então tudo bem, então eu vou fazer o casamento do dinossauro! Então... Mamãe! Me tira da aula, mamãe! O telefone da mamãe tocou! Mamãe, é o papai? É outro! Pelinho! Você aprendeu a fazer balé? A professora é muito tarada! Mas o que ela queria fazer com você, Pelinha? Nem te conto, larga no meu chapéu! Nem te conto, eu não quero mais! Vamos treinar futebol! Lá tem muitos homens unidos pra gente jogar juntos! É isso aí! Valeu, valeu, valeu! A merda vai voar!